Olá pessoal, eu Glossé Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do colar de anzol. Gostou do vídeo? Deixe aí pela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Colar de anzol Gosta de muita luminosidade, eu mantenho meu a meia sombra. O substrato deve ser bem arenoso e bem drenável. De maneira geral, suculentas e cactos não precisam ser adubadas com frequência. O adubo pode ser orgânico ou químico. Eu uso 4148 ou 888. O colar de anzol tem rápido crescimento. É fácil de cultivar e muito resistente. Multiplica-se por estacas ou folhas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!